Ao final de cada ano, paramos para pensar no que fizemos no ano que termina. Você já refletiu que sempre avaliamos só aquela sensação de que deixamos algo para trás? Te convido a pensar de outra maneira. Muita coisa mudou em sua vida nos últimos 365 dias. Todos os desafios e até mesmo as frustrações nos levaram para situações de crescimento e assim manifestar mais fé, amor, paciência, perdão, confiança e esperança. Entenda, estamos evoluindo e avançando como pessoas. Afinal de contas, como dizem as Escrituras Sagradas, estamos sendo desvendados como um espelho que vai sendo desembaçado até manifestar o perfeito reflexo da glória de Deus. Não fixemos naquilo que não alcançamos, mas sim naquilo em que avançamos e principalmente na esperança que nos alimenta e nos mantém de pé todos os dias, a nossa fé. Pois Ele é a certeza daquilo que não vemos, a convicção daquilo que está diante de nós e iremos alcançar. Nesse novo ano que se inicia, planeje conquistar, avançar e ser feliz. Mas não esqueça o principal prêmio que está diante de nós, que é o de ser, é o de parecer com Jesus todos os dias. Siga firme em seus propósitos e sempre procurando parecer com Jesus. Que seu 2020 seja pleno e que seu coração seja sempre conectado com o coração de Deus. Deus te abençoe e feliz ano novo. Deus te abençoe